A Polícia Civil de Nova Mutum decretou a prisão preventiva do homem de 45 anos acusado de invadir a casa da ex-companheira no último sábado, dia 19 e descumprir uma medida protetiva que estava em vigência desde o mês de dezembro de 2021 Por meio da sessão especializada de defesa da mulher e com apoio da Delegacia Regional a vítima comunicou que sofreu agressões e ameaças no último fim de semana O agressor não poderia mais se aproximar dela, dentre outras determinações da decisão E no dia 19 de fevereiro ele se aproximou da vítima, só não causou um mal maior pois havia uma outra pessoa junto que o impediu E pelo descumprimento foi decretada a prisão preventiva dele que foi cumprida na manhã de hoje, já foi dado o cumprimento ao mandato de prisão e ele se encontra recolhido na cadeia pública local Esta é a segunda prisão por descumprimento de medida protetiva realizada nesta semana em Nova Mutum A outra aconteceu em 18 de fevereiro, quando policiais civis cumpriram o mandato de prisão de um homem pelos crimes de ameaça, perseguição e coação no curso do processo A vítima registrou um boletim de ocorrência de ameaça no ano passado, requereu medida protetiva foi deferida judicialmente, as partes foram intimadas ele não poderia se aproximar e nem entrar em contato com a vítima mas mesmo assim ele continuou entrando em contato, perseguindo a vítima, incomodando ela e chegou inclusive a obrigá-la a retirar as medidas protetivas ir no fórum e declarar que não tinha mais necessidade sobre grave ameaça, com emprego de arma de fogo, segundo declarações da vítima e aí ele foi representado pela decretação da prisão preventiva dele pelos crimes de ameaça, perseguição, coação no curso do processo e também o descumprimento de medidas protetivas Essa prisão foi decretada judicialmente e a gente deu cumprimento ao mandato de prisão Uma mudança neste ano é que a sessão especializada de defesa da mulher agora é de responsabilidade da delegada Angelina de Andrade Denúncias de crimes de violência doméstica podem ser feitas nas dependências da delegacia regional em Nova Mutum Desde janeiro deste ano a sessão da mulher foi transferida agora ela se encontra aqui no prédio da delegacia regional, no andar de cima e estou à frente da sessão da mulher e as vítimas podem se vir procurar, as vítimas de violência doméstica e familiar as mulheres podem vir aqui procurar a polícia civil para registrar bolete de ocorrência requerer medidas protetivas e havendo descumprimento também nos comunicar para que possamos tomar providências